Fala galera, beleza? Aí tem aqui, e gente, velho, hoje eu tô trazendo aqui, mano, mais um vídeo, velho, e dessa vez, mano, é de Corridor Off-Hell Bastante a pessoa, mano, joga esse jogo, e eu vou tá começando aqui, mano, a fazer vídeos, mano, de Corridor Off-Hell, tá, gente, mano Pra quem não sabe, mano, é feito, velho, pelo Guga e também, mano, pelo Phoenix, tá E também, mano, tem um novo Dominus aí, mano, que eu vou tá mostrando pra vocês, mano, como conseguir certinho, tá, mano Completo, mano, vai ser top, então fica até o final do vídeo, mano Tá isso, vocês pensaram que não ia ter vídeo hoje, né, mas tem Se inscreve no canal, mano, deixa o like, mano, agradeço muito aí a vocês, mano, quem se inscreve no canal, deixa o like aí, por favor, mano Então é isso, mano, meta aí de dois mil likes, mano, eu vou pedir assim, mano, então é isso Seguinte, mano, pra você tá conseguindo aí, mano, o Dominus, tá, mano, primeiramente é esse Dominus aqui, mano, que tá aqui na cabeça deles, tá, mano Olha que da hora, mano, é esse Dominus aqui, mano, que tá na cabeça, tá Primeiramente, você vai ter que conseguir aí, mano, a Angel Wings, ok Pra isso, você vai ter que achar um mapa, uma fase chamada Reave, ok Essa fase aí, mano, meio que é uns pilares e nesses pilares aí, mano, é branco, tá ligado, é uma fase secreta E quando você chegar no final, mano, você vai tá voltando pra essa fase, ó Quando você volta, tem um anjo, né, ó, olha que da hora Tem um anjo ali, mano, e aí você só encosta nele aí, encosta no anjo e você vai tá conseguindo aí A asa, tá, é simplesmente isso, mano, pra tá conseguindo um anjo Wings, ok E no caso, você vai ter que achar aquela fase, é meio complicado, mano, mas você consegue fácil, tá Aí, o próximo passo agora é pegar a asa corrompida Essa asa aí, corrompida, mano, é o segundo passo pra tá pegando o Dominus E pra tá pegando ela, mano, é meio chato, tá ligado, mano, mas é, é, vocês conseguem, rápido Vocês vão ter que fazer o seguinte, mano, vocês vão ter que passar o corredor inteiro E depois aí, mano, vocês vão ter que aí sempre comprar fog no final da partida, né E quando você comprar fog, vai tá aparecendo uma mensagem embaixo da sua tela ali, mano Umas, umas legendas, tá ligado E lembrando que essas legendas, mano, elas tem chance aí, mano, muito de vir, tá ligado, mano É bem difícil de vir, então você vai ter que sempre tá tentando aí, tá Conseguir aí, sempre comprando fog, até conseguir as legendas ali embaixo E lembrando com a asa do anjo equipada, tá Depois de você tá conseguindo aí, aquelas legendas ali embaixo da sua tela, mano Você vai ter que procurar um corredor que fica tudo escuro, mano Literalmente, o corredor, velho, ele fica todo escuro Ele fica meio que desse jeito aí, mano, que vocês tão vendo, tá E aí, mano, quando você ganhar aí, velho E no final, na parte branca, mano, você vai tá conseguindo aí uma bola roxa Como você pode ver aí E quando você encosta nela, mano, você vai ficar todo preto E aí, mano, você vai tá conseguindo aí, velho, a asa corrompida Que é meio que essa asa aí, preta com verde, né, mano Olha que massa, gente, mano Eu achei muito da hora essa asa Eu acho que é a mais bonita, na real Então, mano, muito legal Depois de ter pegado aí a asa corrompida Você vai ter que achar a fase Reave, né Que é a fase do céu aí, mano Essa fase aí, mano, que tá passando aí na tela Você vai ter que achar a mesma fase que você pegou aí a asa do anjo, tá Eu acabei me esquecendo de avisar Mas você tem que tá com a asa corrompida e equipada no avatar, tá Então é só isso mesmo que eu queria avisar aqui Mas a diferença, mano, quando você ganhar Você vai tá ganhando uma conquista E vai tá aparecendo legendas E lá no começo, tá Vai tá aparecendo aí um portal preto E aí, mano, é só você se matar aí Pra voltar no começo E quando entramos aí, mano No portal, velho A gente vai tá entrando em outra dimensão E nessa dimensão, mano Tem um bicho lá em cima, mano Que ele vai tá te dando dois tiros e ele te mata Então você tem que ir muito rápido, mano Praticamente você vai ter que fazer um speedrun, né Pra você não ser morto pelo bicho Lembrando, gente, mano, que é mais ou menos 70 segundos aí, mano Que você fica aí nesse parkour, né Pra você ter chance aí E se o bicho te dar dois tiros aí, mano Te acertar duas vezes, mano Você vai tá morrendo, tá Esse dominos é muito difícil de conseguir Eu ainda não consegui Mas, mano Mas eu tenho amigos aí, velho Que já conseguiram como restra E ele conseguiu três vezes esse parkour Então, sim Realmente dá pra tá fazendo aí o parkour Só que, mano, é muito difícil Nem eu conseguir Mas é isso, mano Simplesmente aí Quando você conseguir aí, velho Ganhar do parkour inteiro, tá Você vai tá conseguindo aí, mano O esperado dominos aí, mano Que vocês, mano Viram aí no começo do vídeo, velho Como é, mano Sim, velho É muito bonito, tá, mano E pra quem joga, mano Corridor Fiel Essa é uma conquista muito top Então, mano Pra quem quiser ver aí, mano Pode tá aí Vendo Ou conseguir ir também, mano Que eu confio que vocês conseguem, tá Mano Se vocês querem mais vídeos de Thor Fiel Compartilha, velho Pra todos vocês, mano Agradeço muito aí a vocês Ok, mano Que compartilham o vídeo aí Pra todos vocês amigos, mano Então é isso, gente, mano Muito obrigado Deixa o like Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, mano Compartilha aí, ó Deixa o like aí, mano Pra eu gravar mais vídeos De Corridor Fiel, tá Então é isso Valeu, salão E fui E aí Tchau, tchau.